Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4, 19 do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de cabinete classe A. E não é só um BDA, não é tão somente um BDA, é o vídeo final da Hilux SBR. Essa cabinete está conosco desde maio de 2021, portanto há um ano e sete meses. E conseguimos deixá-la nesse estado que vocês vão ver agora. Antes que você reclame, ela tem uma playlist no canal já, essa playlist aqui ó. Nessa playlist todos os vídeos do serviço dela. Inclusive as três partes que eu gravei agora nos sábados passados, a primeira e a segunda parte, o começo e o meio, com o resumo dos serviços. E tem os vídeos detalhados junto com essa playlist aí, beleza senhoras e senhores? Mas vamos lá retomar os vídeos do serviço e por fim, o grande vídeo final dela apresentando o resultado. Show de bola? Após a vinheta. A estrada até aqui. Carry on my wayward son. Tchau! 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 Vou resumir em uma palavra, nota 10. E no grande vídeo do Iceberg temos aqui a parte das lanternas traseiras, a marcação vai estar no lugar, montada, vocês estão vendo, obviamente, pintada e montada, e está aqui guerreiros, a gente resolveu colocar inteiro, a lanterna inteirinha original, ó, Made in Japan, olha aí, 81,560, 89,163, 81,550, 89,163, uma de cada lado, show de bola, né? Show de bola, a carruceria estava no lugar, pintada, guerreiros, olha as ideias aí, ah, Iceberg, aí nós vamos fazer o que? A gente vai acertar a altura, suspensão, alinhar, montar, bancos, tudo, os bancos estão, os bancos estão no tapeceiro, mandei refumar os bancos, preencher espuma, fazer aquele serviço mesmo diferenciado, diferenciado, beleza? Não está pronto aí não, né? O banco dela, isso aí não? Show de bola, duas palavras para você, Flechneg, e vou resumir com duas palavras, Parabéns. O parabarro que o Billy fez, olha só, esse é original ou você que fez, Billy? Hã? Original? Ah, mas ele fritou o 4WD, ó, ele revitalizou o parabarro, tá vendo? E olha como é que ficou as lanternas traseiras, guerreiros, aí a gente vai montando tudo novo e vê isso aqui, ó, aí tá meio, meio manchado, tá vendo, ó, vamos pedir uma fechadura nova, vamos pedir uma maçaneta nova aí, show de bola, é isso aí, registrando aí, mais uma etapa na montagem da SBL, e olha só, terminando a caçamba, e olha aqui os bancos, guerreiros, que chegou, foi trocado os forros laterais, certo? Todo esse lateral aqui foi feito novo, padrão original, olha a costura. Olha o protocolo, agora o forro, guerreiros, eu deixei original, mandei na lavanderia, lavou, eu deixei o forro original, aqui, ó, falei, não, esse forro original é style demais, deixa ele, até a capa do extintor, mandei fazer novo. Então tá aqui, ó, os bancos prontos, aí os bancos tem que ser feitos aqui na reta final, né, se você faz o banco lá, quando começa a desmontar, quando chega nesse ponto, ele já tá sujo de novo, então já desmontou, lavou, é que vocês não vão se lembrar, aqui, ó, que tava fundo aqui, ó, tava fundo, os bichos vão lembrar, que tava fundo, ó, tinha um rado aqui, eu mandei costurar, com as cores bem parecidas, vai ficar aquele, a cicatriz, sabe a cicatriz, que prova a sua experiência? Então, olha que legal, gente, olha que legal que ficou o banco, solta 10, né, então guerreiros, os bancos, no lugar, estamos mexendo aqui, acabando a reta final da iceberg, olha só, show de bola, hein. Então é isso, guerreiros, mais uma etapa nessa revitalização, revitalização não, né, iceberg e restauração, eu tô com, tivemos problemas com o para-choque dianteiro dela, veio uma peça tão ruim que eu devolvi, certo? E aí, o que que eu fiz? Já que o dela é original, até fábrica, eu descobri um lugar aqui em Cuiabá, de croma, eu vim aqui trazer para cromar, é, é isso aí, eu vim aqui trazer para cromar o para-choque da iceberg, tá aqui, olha, o para-choque da iceberg tá aí, certo? Em cima da garbosa aqui, garbosa de guerra, ei garbosa, olha aí, guerreiros, tô mostrando para vocês porque, vamos olhar ele aqui antes, certo? Vamos olhar o para-choque antes, esses detalhes dele, olha como é que ele tá, olha a ferrugem aqui, 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 aqui no alojamento do, no alojamento das, aqui no alojamento das, dos piscas, tá vendo, no suporte, tá vendo, aqui no suporte da placa, aqui também, certo? Muito bem, guerreiros, por dentro, então, ó, ó, aqui, ó, muito bem, vamos deixar ele aqui, vamos cromar o para-choque, original, com certeza, tá no alinhamento, muito bom, material superável, não é mesmo? Vamos cromar ele, se o resultado aqui for bom, esse serviço de cromagem, a gente vai fazer o que? A gente vai mandar os para-choques para cá, eu vim trazer, conhecer o local aqui, foi, já falei com eles, de mandar mais peça, parafuso e tudo, se for bom, eu vou trazer para cá, e aí eu vim trazer o para-choque da iceberg aí, daqui três ou quatro dias ficar pronto, aí eu volto, já volto com ele, eu vim trazer e já volto com ele, então, quando vier pronto, a gente continua esse, o vídeo mostrando vocês o para-choque pronto, beleza? É isso aí, só que a lua tá naquelas, hein? Muito bem, senhoras e senhores, vocês, este vídeo, é, vai, faz parte do grande vídeo da iceberg, mas vai aparecer no vídeo de sabadão, porque senão, pessoal, como é que vê, como é que ficou a cromagem? Trashnag, por favor, abra para nós, abra para nós, vamos conferir a cromagem do para-choque da Hilux Iceberg. Como tá em falta, guerreiros, o para-choque, já foi pedido algumas vezes e não veio ainda, eu resolvi cromá-lo, vamos ver o resultado, eu quero que vocês comentem aí no vídeo, nos comentários, essa tomada aqui, esse take, aparecerá tanto no vídeo de sábado, como no grande vídeo de sábado, portanto, eu quero que você comente nos dois, vamos ver a pontinha aqui, olha a pontinha, que é isso, Billy? O Billy é o cara que vai falar a nota 10 dele, ou nota, não sei qual nota que ele vai dar, vamos ver? Aô, Billy! Olha lá, guerreiros, olha isso aí! Olha só, gente! Olha lá! Lembra lá no começo? Olha aí! Tá, esse detalhezinho aqui ficou, realmente o pessoal falou que não tinha como fazer o reparto, ficou esse detalhezinho aqui e ali, mas tirando isso, olha só! Ó! Vamos montar ela aqui e vamos ver como é que vai ficar. O original, guerreiros, gostei do resultado, hein? Olha só! Nota 10 dele, guerreiros, nota 10. Olha esse bag aí! Ó! Suporte original. Dois suportes novos, original, ó! Suportes originais, novos e originais. Olha isso aqui, olha o detalhe! Reservatório do para-brisa novo. Olha aí, Smitschner! Reservatório do radiador novo. Tudo novo, beleza, guerreiros? E, claro, o para-choque traseiro, também novo. Olha só! Olha isso! O para-choque traseiro, guerreiros, é essa moldura lateral, essa almofada, mais essa almofada, outra, a terceira almofada, a outra moldura e a estrutura central. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças, mais parafusos e suportes. Olha aí! Vídeo de sabadão, já é tradição, a iceberg aparecer, não é mesmo? E, para finalizar, acho que vai subir, ele já montou aqui. Deixa o flash, né, que já montou. Olha as molduras! Olha aí! Lembra que eu mando recuperar essas molduras aqui? A soleira? A soleira, aliás, olha só! Gostou, guerreiros? Olha as soleiras! Parafuso novo! Então, é isso aí, guerreiros! A iceberg está na reta final agora, agora vamos colocar o para-choque. Eu tinha colocado, comentei para vocês, coloquei um para-choque que era padrão original, quando chegou aqui, não gostei do resultado. Cheguei até de mandar uma foto para os bitras, era o final da tarde. No outro dia, eu fui olhar o para-choque, não deu alinhamento bom, enfim. Eu falei, cara, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos cromar o dela. Deixa eu terminar aqui e a gente confere como é que fica depois de montado, beleza? Show de bola, hein? Encerrando este vídeo de sabadão, olha aí como é que ficou o para-choque dianteiro do iceberg. Olha aí quem chegou aí. É um vídeo de sabadão, que é por isso que eu estou com isso que eu estou fazendo aqui, um soldado. Olha lá, guerreiro, olha isso aí. Chique show! Fala, Spitzera! Comenta aí, Spitzera, está nota 10? Certamente que sim. Fim de sabadão, surtidão, participação do iceberg. Olha aí, guerreiros. Status da iceberg, olha ele aí, o pai da Bielinha. Olha a dificuldade para colar aqueles frisos na categoria do protocolo AG. Olha só o flashback, está batendo nível com o paquete ali, tem um nível lá na mão dele. Aí eu vou deixar a garbosa aí, a gabarito está aqui ainda bem. A gente mede na gabarito, não deixa a garbosa aí não. Mede na gabarito, certo? Para ver a altura certinho, para colocar aqui. Olha como é que é, guerreiros. Olhando assim, você vai lá, é só colar, né? Não, só colar, só que não. Beleza? É isso aí, guerreiros. Vamos caminhando aí com essa iceberg. Senhoras e senhores, ela mesmo, Hilux Iceberg. Última peça a ser instalada na revisão. A última, ele mesmo, Billy Paul. Deixa eu colocar na normal para me ligar o flash. Olha aí, Billy, pai da Bielinha. Bora, Billy. Bora. Guerreiros, vocês estão reconhecendo o que a gente fez ali agora? Olha ali o Billy, garrado na orelha. A gente conseguiu as molduras traseiras da Hilux Turbo. Olha lá agora, guerreiros. Que style? Olha aqui. Tem aquela ali, a do meio e essa desse lado. Olha só, guerreiros. Netão, como você consegue essas coisas, Netão? É, segredo profissão. Olha lá. Nossa, Billy, vai ficar original, cara. Olha aí, gente. Sensacional, gente. Então, esse aqui é o grande vídeo da iceberg, a parte final do vídeo. Certo? Deixa eu ir. O serviço tem que ser técnico. Deixa eu dar daqui. Olha lá, guerreiros. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, estava daqui. Espera aí, Rogério. Eu vou lá. Olha, estava daquele jeito ali, certo? Branco. Ficou daquele jeito, né? Que é original daquele jeito. Eu mostro a garbosa. É daquele jeito ali. Aí a gente conseguiu as molduras. Ó, aqui e aqui. Quando tiver pronta aqui, eu vou botar a garbosa e a iceberg lá da lá. Vocês vão ver a diferença. Beleza, guerreiros? Ficou chique show, hein? Muito bem, senhoras e senhores. Vejam isso. A iceberg com o seu insufilme G70 de cerâmica. Olha só. Vocês estão vendo a diferença da cor do vidro ali, né? Um azul clarinho, um azul turquesa. Agora matou a pau, né, guerreiros? Agora matou a pau. Vamos falar com o nosso amigo Kaká aqui. Kaká, explica pra nós ali essa parte técnica do insufilme ali. Então, isso aqui é uma película selo da Window Blue, né? Uma película que ela tem uma garantia aí, até vitalícia. É uma película que ela tem uma tecnologia nanocerâmica. O que que é isso? O sol bate e não deixa esquentar tanto dentro do carro. Então, ela protege o interior, painel, couro. E entrega um conforto térmico muito bom para o cliente também. É uma película de alta tecnologia. E tem uma garantia quase que vitalícia, é isso? 10 anos é fácil pra ela. Exatamente. Ela não desbota, não fica aquele manchado. Não. Sensacional, que vocês estão vendo a diferença aí? Diceberg, né? Nos vidros. Só comparar. O vídeo anterior. Então, senhoras e senhores. Olha aqui, ficou style. Olha aqui, ficou style. Olha essa traseira aqui agora. Sensacional, né? Tchau, senhores. Iceberg está 99.99,99.9. Pronto. E tá faltando, entendeu? Lavar e polir. E a baba de água é final. Só tá faltando isso, beleza? Mas o único lugar que ele achou aqui foi isso aqui. Ah, detalhe. Ele colocado até no para-brisa. Vocês estão vendo? Até no para-brisa tem, ó. Os ministros pediu. Coloquem todos os vídeos até no para-brisa. Olha aí. Para-brisa novo, vocês sabem. Pilkington, certo? Agora, gente, falta só a baba de águia. Beleza? Vamos fazer a baba de águia. E aí a gente corre pro abraço aqui na Iceberg. Show de bola? Sensacional? É, isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Orgulhosamente, começamos a última parte do vídeo da Iceberg. E como é vídeo de final de ano, eu falei. Vou colocar as irmãs gêmeas univitelinas aqui lado a lado. Olha só. Hilux Iceberg e Hilux Garbosa. Ambas 2000, ambas 2.8, ambas modelo Garboso e ambas passaram pelo protocolo águia de restauração. Claro que a Iceberg, ela foi um nível superior. Foi além da imaginação. E vocês vão perceber que eu gostei dos acessórios que o Sbitra trouxe pra ela e coloquei na Garbosa. Olha só. Olha a Garbosa e olha a Iceberg. Na sua opinião, qual instância você prefere? O da Garbosa mais esportivo ou o da Iceberg mais familiar, mais off-road, não é mesmo? Esse frontal, esse quebra-mato, fica mais off-road, né? Mais familiar, vamos dizer assim. Olha aí, guerreiros. Uma das últimas ações que fizemos da Iceberg foi colocar o insufilme G70 de cerâmica térmico. Ele tem, como vocês viram aí, o nosso instalador falando, ele tem 10 anos de garantia, mas dura a vida toda. A Garbosa tem o insufilme preto tradicional. Olha isso. E pra mim, a Iceberg tem o para-choque traseiro, que é o mais bonito que existe de para-choque traseiro. Para-choque cromado é muito style, né? Hoje em dia, os para-choques são na cor do veículo. Não que sejam feios. Não é isso. Eu estou dizendo que o style está aqui. Para-choque cromado. Olha isso. E cada caminete tem a sua particularidade. Na tampa traseira da Iceberg temos um Toyota e o SR5 ali, original, inclusive. E aqui na Garbosa nós temos um Toyota em alto relevo, importado da Austrália. A Iceberg tem um borrachão original e qualquer um borrachão esportivo. Rodas de magnésio, rodas pitadas de preto. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso. Netão, a Iceberg está pronta, Netão? Não, ainda falta um serviço e uma peça. Não, Netão, eu não aguento mais. Ah, uma coisa que eu acabei de colocar na Iceberg aqui, ó. Foi o cheirinho. Bandeira do Brasil, dos Estados Unidos. É, não pode botar a bandeira dos Estados Unidos. Deixa de ser chato. Olha aquela bandeira lá atrás. Você respeita ela? Essa aqui? Essa aqui é só pela fragrância, não é pela bandeira, não. Cabeça de bagre. Beleza, guerreiros? O que vai fazer agora na Iceberg? Nós vamos lavar, inserar, polir e deixar pronta para o Esbistra pegar ela. Beleza? Coloquei a garbosa aqui. Eu quero mostrar uma diferença para vocês aqui agora do banco traseiro. Vou até ligar o flash. Vou mostrar para vocês aqui na traseira. O Esbistra pediu para colocar. Aliás, deixa eu mostrar como é original de fábrica. Original de fábrica, aqui no banco traseiro. Olha só. No banco traseiro. Original de fábrica é assim, ó. O forro do teto acaba bem ali mesmo, daquele jeito. Aí tem aqueles tampões ali onde prende o cinto de três pontos aqui na traseira, certo? Olha aqui também, ó. Isso é melhor para você ver. Tá vendo? Acaba aqui. E aqui é a lata nua e crua aqui. Vocês estão vendo? Em cima. Muito bem. Isso é original de fábrica. Muito bem. Aqui na Iceberg, o Esbistra pediu para o acabamento em couro. Eu falei, deixa que eu vou encomendar o acabamento da Hilux Turbo. Olha como é que ficou agora, Guerreiros. Olha aí. Acabamento da Hilux Turbo com cinto de segurança de três pontos. Olha lá. A moldura central aqui, ó. E esse lado também. Cinto original. Sensacional, Guerreiros. Gostaram, senhoras e senhores? Esta é a Hilux Iceberg. Na reta final. O pessoal pediu 48 horas para deixar esse insufino secando. 48 horas sem baixar os vidros. Está vendo? Aí o que eu fiz para garantir? Botei uma fita em cima. E claro, a recomendação em um recado em áudio. Deixei esses plásticos aqui, ó. Para simbolizar como se fossem os plásticos do banco para o Esbistra tirar lá na casa dele. Está vendo? Ou a hora que ele achar melhor também. Enfim. Que ele vai vir buscar ela. Beleza, Guerreiros? Netão. Netão, você falou que faltou uma peça, Netão. Falta só. Que eu vou colocar agora. Agora. Já, já. Vamos colocar agora. Deixa eu pedir ele me colocar aqui na frente de vocês. Vamos colocar as borrachinhas, o pedal de freio e o acelerador. Certo? Vamos lá que eu vou buscar agora para a gente colocar, inclusive. Muito bem, senhores e senhores. Como eu não consigo filmar e colocar a peça ao mesmo tempo, vamos aqui o Everton. E aí, Guerreiros? Garra na orelha aí, meu filho. Troca essas borrachas aí. Você sabe que os bicicletas é brabo, então você faz direitinho. Olha lá, Guerreiros. Vamos trocar a capa dos pedais. E aí, Guerreiros. Muito bem, senhoras e senhores. Vejam lá, pedais de freio, pedal de freio embreagem agora com a capa nova. Netão é diferente, Netão. Fica tranquilo. Ele está no mesmo desenho lá do batente de apoiar o pé, certo? Esse aqui também, o do acelerador é sempre assim de comprido. Agora vamos limpar tudo para tudo ficar pretinho, beleza, Guerreiros? Sensacional. Então agora, a única coisa que está faltando agora da Iceberg. Olha essa porta. A última coisa que está faltando para você ver agora é a limpeza final, certo? Já foi perfeitado, já foi tudo. Agora falta lavar e inserar. Aí vai estar pronto. Beleza, Guerreiros? Então, vamos lá e inserir a ela mostrando um review de como é que ela ficou e o que foi feito para os partidos para o abraço, beleza? Show de bola. Durante o vídeo eu mostrei o peito de aço que nós tínhamos pedido para a Iceberg, né? Então, faltava essa peça também a ser colocada, mas olha aqui, ó. Se você quiser comprar um pé de aço para o seu modelo garboso, cover 51441-35150. Made in Japan, Toyota Motor Corporation, beleza? Made in Japan. Olha lá. Guerreiros, sensacional, né, Guerreiros? Olha só, agora está tudo montado, os acessórios que o Sbitra trouxe. Olha só, Guerreiros, como é que ficou a parte de baixo da Iceberg. Deixa eu botar, deixa eu ver se na panorâmica vai ficar legal aqui, ó. Vai ficar legal. Olha aí, Guerreiros, olha isso. Hilux absolutamente zero quilômetro. Ano 2000, modelo 2021, Guerreiros. Olha lá. Dessa mulher, essa apresentada embaixo aqui para vocês, né, Guerreiros? Como finalizamos a Iceberg. Sensacional, Guerreiros. Uma palavra, né? Sensacional. Nota 10. Olha só. Aqui foi trocado absolutamente tudo. Não ficou nada sem trocar. Nada. Absolutamente tudo, Guerreiros. Beleza? Agora vamos dar aquele 360. E será que agora faltava o peito de aço. Faltava o peito de aço. E o que falta agora? Nada. Os pedais do freio colocamos, o peito de aço. Show de bola, né? Show de bola. Agora está... Agora está... Todas as peças estão instaladas agora. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aqui. Vamos fazer a troca de óleo final da camionete. Olha lá. Soltou o óleo novamente. Fizemos um teste aí de uns mil e poucos quilômetros. A dois mil quilômetros, acredito. Fizemos um teste nela. E aqui, ó. Aí vamos trocar o óleo do motor, filtro descante e fio de combustível para entregar. Beleza? Um bardal B12 para ficar sensacional. Show de bola, senhoras e senhores? É isso aí. Então é isso, senhoras e senhores. Chegando ao fim de mais uma jornada com essas camionetes que passaram o ano conosco, Guerreiros. Olha só, iceberg, iceberg, a verdurão está indo, está no vídeo da iceberg, né? Portanto, a gente olha assim, o que que fala? Olha a verdurão aí, Guerreiros. Como que ela ficou após o serviço. Nota 10, chique show. E aqui, ó. A câmera, a cegonha que vai levar ela. Já está aqui carregado. E vai com a Hilux ali também. Ali está a cidade com a Deurico. É o vídeo do próximo sábado, dia 31. Ele vai, o dia de dezembro, é o vídeo dele. Aí ele está lá na oficina, que estamos pegando a camionete. Aí ele falou assim, ele falou assim, rapaz, já é outra camionete. Ele falou, não, eu estava esperando alguém chegar para mim, me buscar aqui, né? Ele falou, não, tiremos lá. Ele já veio andando na camionete, já sentiu a diferença, graças a Deus. Guerreiros, protocolo agro, qualidade que se sente, beleza? Então vai levar aqui na Jota, como é que é o seu nome? Flávio. Ó o Flávio, ó o Flávio está agarrado na orelha aí, Flávio. Olha lá, Guerreiros. Beleza, senhores e senhores? Ficou na faixa de 3 mil e poucos reais esse frete aí, tá? Vocês vão perguntar, né? Então prepara aí, vai mandar para cá, essa fraixa aí, beleza, Guerreiros? Eduardo, muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, Eduardo, o Eurico está aqui, o Esbistra Iceberg vai entregar semana que vem. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe todos vocês, todos nós desse ano que se inicia aí. Show de bola? Vamos lá então, Guerreiros. Guerreiros, fica assim meio, né? Agora são partidos, fica assim, a caminhonete vai embora, a gente pega o gosto da caminhonete e agora ela vai para casa, vai para voltar para casa dela, em nome de Jesus vai estar tudo certo. Guerreiros, eu estava entrando aqui na caminhonete agora, porque o seu Flávio me chamou aqui. Foi ele que trouxe ela. Olha que coincidência, foi seu Flávio que trouxe essa caminhonete aqui, vai levar de volta, tá vendo? Com Deus começa, com Deus termina, seu Flávio. Sensacional, hein? Beleza, Guerreiros, ele me trouxe e vai levar de volta. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, dá uma olhada aqui. Show Luiz, fala pai, veio visitar nós aqui. Final de ano, gente, é sempre assim, por isso que eu faço final de ano, as visitas dos amigos, ontem. Vocês têm que ver o vídeo dele dando pirueta, olha ele dando pirueta aí na vizinha aí, vai. Pula, 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 vem ele mesmo, vai, olha só, vai. Filma, vai. Vai, vai, vai lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, homem. Vai. tá vendo aí o Big aí também ó beleza pai fala aí mensagem de final de ano para os todos os inscritos aí pai e aí o feliz ano novo próximo ano novo para todos feliz Natal paz tranquilidade amém aí glória a Deus né migue falei feliz Natal próximo ano novo feliz Natal é próximo feliz ano novo é isso aí aí ó mandaram até um beijo vocês aí ó big e chão-luís aí ó cada hora pai E aí e aí Se inscreva. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Ei, iceberg. Iceberg tá aqui, guerreiros. Estamos... O Esbita chegou, vai levar ela, certo? Aí eu tinha que mostrar pra vocês, né? Que o Esbita tem um bom gosto, gente, pra acessório. Quer equipar um carro? Paga a costura do Esbita. Ele vai ser o personal car. Ele vai te mostrar os melhores... Os melhores acessórios. Olha esse tapete que ele colocou nela aqui. Não, e o Esbita é o seguinte. Ele botou um carpete, certo? Mandou fazer um carpete. Borrachado. Aí colocou em cima do carpete. Botou o... O... O tapete incrementado. Olha lá. Hilux bordado aqui. E assim ele fez em tudo. Olha só. Olha aqui. Olha só. Nossa, aqui ó. Aí tem o carpete aqui. Um tapete em cima aqui. E o acabamento em cima. Rapaz. Olha aqui, guerreiros. Como que foi? Está aqui. Olha ela aí lá. Olha aí lá. Vai levar ela hoje em nome de Jesus. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Jesus está primeiro na frente do Esbita. Jesus já vai dirigir, né Esbita? Sim, hoje é hoje. Vamos embora hoje. Se Deus quiser, guerreiros. Se Deus quiser. Sensacional. Olha aí. Esbita, você quer um vídeo especial de Natal, viu? Dia 24 de dezembro que ele vai para o Poa. Não sabe ganhar. Olha só, guerreiros. Olha aqui até a bochinha, cara. Olha aí só. Até o lixeirinho aqui. É muito capricho, né, cara? É muito capricho. Olha essa porta. Eita, nós. Aí, guerreiros. Esbita, eu vou falar para vocês, viu? Chegou aqui e falou, Neto, toca todos os óleos de novo para sair daqui zero. Aí botamos o bardal, óleo do botão. Óleo de câmbio trocou. A direção trocou, né? Trocou o câmbio também. Diferenciais, câmbio, caixa, tudo bem. Estava limpinho, né? O que aconteceu? Fazer um fluxo. Fazer um fluxo. Estava limpinho, guerreiro. Graças a Deus, né? Aí botamos filtro novo, tudo aqui agora. Agora eu vou falar para ele, com cinco mil ele troca lá. Cinco mil não. Faz igual eu. Três mil, você... Três mil já pode trocar. Pensando em botãozinho aqui, é três mil quilômetros. Nossa, guerreiros. Esse berg está indo, olha só. Sensacional. Senhoras e senhores, dezembro, o que o Smith está nesse berg está saindo com ela daqui nesse exato momento. Chega a ser um momento assim, é um momento emocionante, né mesmo? Depois de uma jornada, uma de senha, os acabamentos que fizemos de onde para hoje na correria, para acabar. Parece até um, como eu falei, um serviço infinito desse berg, né? Infinito, mas valeu a pena. Valeu a pena. A camionete é onde ela vai elogiada. Vista, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês aí, tá? Serviço excelente. Recomendação. Nota 10. Nota 10. Bom, tudo de bom. Muito show de bola. É 31, a última parte tem que dormir mesmo, tá? 31, sabe? Espera aí. 21. 24. 24, especial de Natal, a Stev. Especial de Natal. Esse vídeo aqui, quando eu vou para a parte, antes que eu estou gravando. É o tempo que eu chego em Manaus. Vai chegar no nome de Jesus. Vai chegar lá. Tá, tudo de bom. Certamente que sim. Tá, tudo de bom. Tá, tudo de bom. Tá, tudo de bom. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí